Perninha, Tereza. Ai, que lindona. Vamos lá, a perninha. O pezinho. Ah, ela sabe fazer a perninha. Os bracinhos. Muito bem, Tereza. Os bracinhos. Não, mas tem que ser... Eita, o que está acontecendo aí, meu Deus? Tudo bem? Cadê o dedinho de joinha para a Tia Jo? Está tudo bem? O que houve hoje, Tereza? Pois não está bem, né, Tereza? Tereza, olha para a Tia Jo. Olha aqui na telinha para a Tia Jo. Vamos usar lápis de cor para você pintar, para ficar colorido, vamos? Vai ficar legal de lápis de cor. Isso, vou pintar o corpo da menina, a cabeça. Eu quero ver se ela tem os bracinhos compridos para dar um abraço bem gostoso, tem? Igual a Tereza. Cadê os bracinhos dela, que eu não estou vendo? É, os bracinhos, as mãozinhas. Ah, Tereza, estou te vendo, hein? Essa sua amiga aí está com um braço muito pouquinho. Vai com um braço grandão, igual o seu. E aí, Tereza, está pintando a menina? Qual a parte do corpo que você está pintando? Conta aí para a Tia Jo. Eu estou pintando o... O cheiro de Andorre. Ah, sim! E aí, será que eu vou colorir o cabelo? Agora eu pego o outro lápis para terminar de colorir o cabelo. Não, não é rosa, não. Cabeçona, não é rosa, não. Rosa, é prendedor. Isso. Isso, Tereza. Vamos pintar, Tereza. Olha como é que está bonitinho o cabelo, o empreendedor de cabelo certinho. Ô, Tereza, o que que houve? Isso. Não terminou a roupa. Você fez os bracinhos e as mãozinhas, Tereza, da sua menina, da bonequinha? Tem que fazer os bracinhos, tá? Igual os de Tereza. É devagarinho, Tereza. Ai, eu não acredito. Está tão bonita. Vou ficar triste. Você dorme todo dia de tarde. Tem dia que você dorme, tem dia que não. Eita, vou ficar triste com o Tete. Espera aí, deixa eu te ajudar. Vai. Levanta, levanta. Ih, ela está brincando de pique-se-esconde comigo? Achei, Tereza. Já te achei. Continua pintando seus desenhos. Isso. O tronco, a barriga, os ombros. É, grande assim, ó. E as pernas, bem grandes. Não quer? Ela vai ter perna pequenininha? Mas como é que ela vai andar com a perna pequenininha? Não dá para ela andar com a perna pequena? E o braço pequeno, ela não vai dar um abraço grande? Pois é, né? É verdade, Tereza. Tem que fazer os bracinhos longos, né? Para poder dar um abraço. Os cabelos. Não, o cabelo está paritado. Ah, é? Terminou de pintar o cabelo? Você não quer pegar uma corzinha de cada vez, não, Tereza? Para não borrar o seu desenho, está tão bonito. Isso. Olha os cabelos super rosas. Adorei a pintura do cabelo. Colorida. Ela pintou o cabelo de rosa, Tereza? Ela tem o cabelo rosa, menina? Tem? Ih, acho que ela gosta de pintar o cabelo colorido, né, Tereza? Tá fazendo bagunça. Eu quero um braço grande aí para um abraço, hein? Você está muito rebelde hoje, não quer fazer um braço grande aí. Senão a bonequinha não vai abraçar a Tia Jô. Como é que ela vai conseguir me abraçar? Ei! Mas cadê o bracinho? Você vai pintar o rosto? Mas depois você faz os bracinhos, tá bom? Capricha aí no rosto. O rosto é rosa também? Tem discussão. Que rosa. Ah, não. O rosto rosa é dela, né? Não, não. Por quê? Cadê o bracinho dela? Ai, cadê os bracinhos, Tereza? Ó, faz o bracinho igual o seu. Então, cumpridinhos, vamos. Ih, agarrou aí. Ah, ela quer brincar de pique se esconder comigo, mãe, hoje. Hoje ela quer brincar um pouquinho. Cadê a Tereza? Aqui, Tereza. Vamos cantar assim, então, ó. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ah, eu vou cantar com a sua mamãe, tá bom? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, bocão e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ih, Tereza não tem cabeça. Ah, não sabe cantar musiquinha. Ah, meu Deus. Não? Ué? Ela tá aí? Eu ouvi uma voz? Parece muito com a da Tereza. Será que a Tereza fugiu? Ih, ela não quer cantar musiquinha pra tia Jojo, não. É soninho? E aqui, olha o coelho, olha o coelho. Você não vai fazer a pele do coelho, não é? Cabeça, ombro. Cadê a Tereza pra cantar com a Tia Jojo? Vamos dançar então, Tereza? Vamos? Tia Jo, canta com você aqui a musiquinha. Aqui, olha, olha, olha. Vamos ver isso aqui então, olha. A coelhinha também é pra hoje, olha. Canta a musiquinha do coelho pra Tia Jojo. Ih, tem musiquinha? Você conhece? Canta aí pra tia. Oi, Tete, tá com soninho, mãe? Olha a carinha. Tem choro pra tia? Ah, Tete. Mãe, você conhece? Ah, Tete. Olha a carinha do coelho aí, gente. Ih, 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 ih. Tem alguém com soninho aí? Cansadinha? Não, ó. Quadradinho. Contorna quadradinho de vermelho. Você sabe o contorna de vermelho? O quadrado! Olha, Tereza, o coelhinho fez o quadrado. Quadrado! Quer cobrir o quadrado? Então, vamos cobrir o quadrado. Isso, vamos cobrir o quadrado de vermelho. A cor do lacinho da sua blusa, vermelho. Olha a cor do seu lacinho. O coelhinho. Quer pintar o coelhinho primeiro? Então, pinta o coelhinho. Tá bom. Pinchendo o coelhinho. Contorna aqui o quadrado todo de vermelho. É, disse que era vermelho. Hoje é vermelho. A cor do lacinho da sua blusa. Os lacinhos. Que linda! Que linda! Opa, fugiu? É só passar por roxinha. Calma. Segura de vermelho. Pronto. Agora faz de novo aqui. Onde você errou. Pronto. Vai lá, Tereza. Vai devagarinho. Isso. Não é pra pintar o quadrado. É pra fazer a linha. Ah, vamos fazer a linha bonitinha. Vamos lá, vamos lá. Ela quer pintar o quadrado de vermelho, mas tem que pintar dentro do quadradinho. Tá revolta, tudo é sono? Vamos pinta o coelho. Depois você termina o quadrado. Pinta o coelho. Senão vai acabar com o quadrado. O coelhinho pinta coloridinho. Tá com sono? Tá com sono hoje? Você tava bem até agora. Pinta aí o coelhinho. Pronto. Você já tá voltando aí pra te ver, tá? Eu vou ajudar o coleguinha aqui. Já tô voltando, hein, Tereza. Sai daí, não. Eu vou ajudar o coleguinha aqui. O que é que tem que ver, Tereza? Ah, eu vou dar o rabinho. Oi, caramba. Oi, Tereza. A Tia Jô voltou. Que cor é o seu coelho, Tereza? Fala pra Tia Jô. É vermelho. Vermelho? Não, é rosa. Ah, muito bem. É rosa. É rosa? Tá rosinha? E aqui, faltou fazer essa linha aqui do quadrado, hein? Tá só essa linha de cima, ó. Faz aí. Com vermelho, com vermelho. Não, com vermelho. Com vermelho aqui, ó. Ó, Tereza. É a cor da blusa da Tia Jô que você vai pegar, ó. Vermelho. Tereza. Ó, é da cor da Tia Jô. Da blusinha da Tia Jô, ó. Vermelho. A cor do lacinho da sua blusa. Olha os lacinhos da sua blusa. Vermelho. Fala aqui. Fala aqui. Tá com sono? Fazer a boquinha. Você tá com sono? Tereza, Tereza. A gente queira vai acabar com a sua história espencada, hein? Vai voltar logo a sua joia, hein? Não vai fazer dormir tarde, não. Adora a mãe, né, Tereza? É o seu gato de coral. Adora a mãe. Ei, esse é o gato roça. É. E aí, Tereza? Cobriu de vermelho? Ó, é a cor dos lacinhos da sua blusa. Ela quer pintar o coelhinho. Ela tá concentrada no coelhinho. Ela fez o contorno do quadrado e durou quase o quadrado inteiro. Tá tranquila. Ela quer fazer a arte dela, né? Ai, dona Tereza. Pinta aí o seu coelhinho, então. Bem bonito o seu coelho. É o rabinho. É o rabinho. É o rabinho dele. Pinta o rabinho dele. E aí, Tereza? Tá pintando tudo? Deixa eu ver. Cadê o coelho? Abaixa mais um pouquinho pra que você vê o seu coelho. Pronto. Cobriu, né? Ah, lá. Falta um pedacinho do quadrado, Tereza. Ah, ela pintou de outra cor. Só faltou essa parte de cima. Ah, Tereza. Falta um pedacinho pra você formar o quadrado. Ajuda aí o quadrado. Cobre pra tia Joinha. Cobre. Só um pedacinho. Se não, não vai fazer o quadrado. Tereza. Vem terminar o quadrado. Ó, termina o quadrado pra tia Joinha, Tereza. Vou sentar, meu amor. Tereza. Ah, ela me deixou. Ah, eu não acredito que Tereza foi embora e me deixou aqui. Fugiu. Vem, Tereza. Tereza, deixou tia Jo? Ah, fiquei triste. Tereza. Ah, ela me deixou. Ai, Tereza. O que foi? Ah, o coelhinho. Ela foi buscar o coelhinho. Ah, porque no desenho, na atividade tem um coelho. Ai, que lindo. O seu é que cor, Tereza? O seu coelho. É azul. Azul. E você pintou o coelhinho da folha com que cor, Tereza? O seu coelhinho da folha? Sim, eu me gostei. Qual a cor do coelhinho da folha? O que parece aqui que você pintou? É... 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 Laranja. Laranja. Gostou do quadrado, Tereza? Ah, ela quer colocar o lacinho vermelho. Ai, que fofa. Agora é o coelhinho. Agora é para uma coelhinha. Também, por favor. Tereza, não foge, Tereza. Pronto. Tereza? Cadê você para a Tia Jô se despedir de você? Vem cá, Tereza. O Tia Jô quer dar tchau. Vem, dá tchau para a Tia Jô. Ah, então me dá o coelhinho. O coelhinho vai dar tchau para mim, então. O coelhinho, ele gosta de mim, o coelhinho. Vem cá, Tereza, tá dando tchau, tchau, ó. Cadê tchau? Me dá o beijo para ele, cadê tchau para a Tia Jô lá, ó. Tchau, coelhinho. Ih, tchau, coelhinho. Ô, coelhinha. Ah, ela apareceu. Cadê meu beijo? Meu beijão. Beijo, ó. Guarda as folhinhas, tá? Tchau, Tchú. Beijão, tá? Fica com Deus. Tchau, até amanhã, tá bom? Guarda as folhinhas, tá? Não amassa, não. Isso, pede para a mamãe guardar as folhinhas. Linda. Tchau, meu amor. Mãe. Isso, falou na aplicada, já tá guardando sozinha as próprias folhas. Isso aí, Tereza, muito bem. Guarda com carinho. Isso, quando você vier para a escola, traz para a Tia Jô, tá? Pronto. Tchau. Tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.